e chegamos a mais um ritual mais uma simpatia aqui no canal como já é de costume hoje nós vamos fazer o ritual a simpatia do açúcar você quer ver um homem aos seus pés a partir de cinco minutos faça agora a simpatia do açúcar fácil bem tranquilo de fazer tá você precisa de uma caneta azul um pedaço de papel um copo com açúcar e pronto e é claro evidentemente acreditar no que você está fazendo seja muito bem-vinda meu nome é joelho quer que eu sou autoridade em conquistas o homem que entende as mulheres obrigado pelo carinho de convidar também a conhecer o canal joker para casadas e o canal da é uma algo quer que a minha esposa que também está aqui no youtube atendendo vocês há tantos anos pertinho de você inscreva-se no canal se você gosta da lei da atração se você gosta de simpatia se você acredita na força do universo de todos os astrais os anjos o que você tiver para fazer com que você seja feliz de apoio do universo em favor do teu amor da tua felicidade a gente vai trazer aqui no canal tá bom vamos começar muito bem tá na hora da gente fazer a nossa simpatia do o açúcar meus amores nós temos aqui treze passos para te mostrar então o primeiro deles é nesse momento você vai concentrar você vai respirar calmamente você vai deixar que a força universal que as energias positivas que a vibração positivas que a vibração positiva tome conta do ambiente que você tá então silêncio concentração pensamento positivo agora para você abrir a conexão universal você vai escrever aqui aqui embaixo nos comentários desse vídeo estou abrindo minha conexão universal escreve lá estou abrindo a minha conexão universal porque que a gente sempre fazer isso jobber porque quando a gente mentaliza uma coisa acredita naquilo e depois ainda escreve você estará vislumbrando aquilo que você pensou materializando aquilo que você pensou por isso que eu sempre falo estou abrindo minha conexão com o universo decretando isso o que você precisa meu amor é pedaço de papel a tem linha não tem problema se tem mim tá bom pedacinho de papel com ou sem linhas uma caneta azul ou lápis preta jobber não vamos usar usar uma azul ou lápis tá bom caneta preta para esse ritual aqui não é auspicioso tá então uma canetinha azul aí próximo passo agora você vai fazer o seguinte você vai concentrar total totalmente no rosto na imagem na figura da pessoa que você gosta da pessoa que você gosta da pessoa que você ama e da pessoa que você quer que te procure que que você quer que ela se apaixone se mesmo vocês já estejam namorando ficando você que ele é mais apaixonado mais louco atrás de você você vai mentalizar o rosto o jeito dessa pessoa tá bom mentaliza que você vai encontrar fortemente essa pessoa fortemente veja ele sorrindo veja ele conversando veja ele já chegando em você tá o que que você vai fazer agora agora como um quarto passo você vai escrever o nome dessa pessoa tá eu vou como sempre você já me conhecem e eu tenho aqui uma figura que eu uso como exemplo que é o da goberto então vou escrever aqui ó da go o berto ok da goberto escrevi da goberto e enquanto eu estava escrevendo e antes de escrever mentalizei tudo aquilo que eu quero e que eu desejo mentaliza bem tranquila não tenha pressão o tempo é teu tá depois que você escreveu o nome dessa pessoa você vai escrever o seu nome sete vezes sobre o nome dele e aí você pensa sete vezes sete coisas que você quer você quer que ele faça sete coisas que você quer que aconteçam tá aí júper mas eu queria uma só então pensa sete vezes a mesma coisa tá bom e aí você vai escrevendo o teu nome pensando essas sete coisas que você quer aí tu bota teu nome eu tenho aqui uma vez duas três quatro cinco seis sete escreveu sete vezes o teu nome sobre o nome dele depois disso nós vamos dobrar esse papel em sete vezes uma duas três quatro cinco seis e sete tá bom depois que a gente dobrou em sete vezes esse papelzinho nós vamos mergulhar num copo de açúcar tá bom olha só é um copo de açúcar eu só já deixei preparado aqui mas você não precisa encher até a boca o copo é bonitinho porque vocês merecem algo bonito aqui no canal mas pode ser um copinho normal de casa caseiro esse que a gente tem no dia a dia peguei uma tacinha para ficar mais bonitinho tá bom é açúcar puro pode ser açúcar mascavo júper pode pode ser açúcar mascavo tem problema açúcar aí você vai você vai mergulhar o papelzinho dentro assim até cobrir ele todinho tá bom cobriu com o açúcar papelzinho dentro do açúcar e agora você vai falar o seguinte mentalizando agora o grande momento viu já se inscreva no canal e depois já compartilha com as suas amigas essa simpatia esse ritual que é muito bom e funciona e depois escreve aqui a hora que funcionar vamos lá aí você vai falar o nome do seu homem e vai dizer o seguinte Dagoberto você vai me procurar louco de saudades meus amores você repete isso por sete vezes tá 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 você vai me procurar louco de saudades apaixonado e mais doce que este açúcar a partir de cinco minutos anotou sete vezes você vai falar isso sete vezes você vai mentalizar isso e aí você para um pouquinho para um pouquinho mentaliza agradece ao universo já vendo ele na sua frente já te procurando já apaixonado já doce com você mentaliza um pouquinho fica um tempinho parada mentalizando e agradecendo e vendo esse homem na tua frente enquanto você de certa maneira estivesse abençoando esse açúcar sabe colocando energia boa nele dizendo obrigado universo já sinto já vejo Dagoberto já está aqui e tá 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 ah você não precisa colocar o nome completo se você não souber ou não quiser tá bom só o nome tá bom mas o mais importante é você ver e mentalizar o rosto dessa pessoa tá bom vamos deixar agora isso a nossa simpatia por sete dias num cantinho onde só você sabe quietinho ali depois de sete dias o que que eu faço Jober você vai simplesmente né tirar o papelzinho colocar fora tudo sem problema de preferência se você puder picar ele bem picadinho e jogar assim no riozinho na aguinha ou num espaço verde pra sabe fazer a maneira certa e o açúcar e a água você vai despejar na pia normal pra ir embora sem problemas nenhum com isso tá certo e durante sete dias você faz isso e sempre me perguntam eu posso fazer mais de uma vez pode mas enquanto você estiver fazendo um você só faz um nada de fazer pra outro outra coisa fazer pro mesmo duas vezes não precisa já tá fazendo aí depois você para sete dias se você quiser fazer pra outra pessoa ou fazer novamente não tem problema mas dá um intervalo faz sete dias espera sete dias e aí começa tá bom ah você viu como é fácil de fazer viu como é tranquilo obrigado por você se inscrever aqui no canal de todo o meu coração muito obrigado viu não esquece de compartilhar com suas amigas essa simpatia e contar pra gente quanto tempo esse garoto levou pra chegar até a tua vida novamente ou te procurar ainda mais apaixonado tá um grande beijo amor e paz e aí e aí